Ou você ficou sabendo que eu vou me candidatar pra presidente do Brasil? O Bolsonaro que me segura que agora ele vai ter um concorrente forte. Mas o que você vai fazer pelo Brasil? Projeto eu tenho muitos e o pessoal aprovou foi a cerveja de graça que eu vou mandar entregar na porta de casa. E também tem um projeto mata a fome, viu? Todo final de semana vai ter pizza pra todo mundo. Só lembrando que o açaí pras mulheres também é garantido. Vai ter pizza de cá, açaí de lá e você só votando no 12.